Vamos falar de crimes contra a vida Foi registrado o segundo homicídio no mês de fevereiro em governador Valadar Matheus Almeida de Oliveira, de 18 anos, foi assassinado em um bar na BR-381, ali no bairro Turmalina O Roberto Tomás Você não agiu, tem a imagem aí, ô Jarão? Essa imagem... tem a imagem Tem a imagem, inclusive Tá rodando um forrozinho, ó, fundo ali, né? Momento da execução, lá Sou no bairro Turmalina, né? O Roberto Tomás tá chegando com os detalhes aqui Ô Tomás, a pergunta é a seguinte A imagem é impactante, né? A imagem é impactante É uma execução É, a gente não sabe detalhes do crime Mas o fato é que o suspeito parece que já foi preso, né Tomás? Boa tarde pra você Oi Nico, foi sim Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa sexta-feira Felizmente, né, essa pessoa que participou pelo menos desse crime Porque ele estava dirigindo um veículo, esse veículo foi perseguido pela polícia E lá no bairro Conjunto C, esse homem perdeu a direção, o controle da direção do veículo Bateu em um muro e foi preso O suspeito, de 23 anos de idade, já está sobre o domínio da polícia militar E já foi entregue à polícia judiciária Segundo informações, Nico, na noite de ontem, eles foram até o bairro Turmalina E onde estava a vítima? Em um bar próximo a BR-381 Segundo informações, eles permaneceram dentro de um carro E quando essa vítima se descuidou, ele desembarcou e foi em direção Efetuando vários disparos de arma de fogo Segundo a perícia, são oito disparos no total que foram encontrados Oito perfurações no corpo da vítima, cinco delas no crânio Segundo informações, a polícia que estava já ali na região Conseguiu visualizar o veículo saindo rapidamente, empreendendo fuga E foi feita essa perseguição do veículo que é furtado Segundo informações, ao ganhar ali para o bairro Conjunto Cis O motorista perdeu o controle, invadindo aí uma casa Batendo no muro de uma casa O segundo ocupante do veículo não foi encontrado Apenas dentro do carro, a arma e essa pessoa que é suspeita de estar dirigindo o veículo E também teve participação nesse crime, tirando a vida do Matheus Almeida Ontem à noite, o Matheus Almeida, 18 anos apenas Que foi assassinado brutalmente com esses disparos de arma de fogo Segundo informações também colhidas pela polícia militar A motivação, ele não quis dizer o que foi preso de 23 anos Não contou o porquê dessa desavença, o porquê de ir até o local E tirar a vida do Matheus, de 18 anos Então a polícia ainda faz algumas dirigências para tentar encontrar O segundo suspeito de ter participado nesse homicídio na noite de ontem E também o veículo que foi furtado, usado na prática desse homicídio Já foi levado para o pátio credenciado do Detran E será restituído ao dono Que logicamente pode procurar informações na delegacia Para saber o que, quais medidas tomar Depois do envolvimento do veículo Que era dele ter participado e ter sido usado Para esse homicídio brutal ontem lá no bairro Turmalina Então tem muito mistério e muita coisa a ser desvendada ainda Pela polícia civil, não é, Pometes? Obrigado, Tomás As imagens são fortes, né, equipe? Deixa aí, Jarão É só o momento da execução A gente nota que depois da execução Aquele veículo que está parado ali Ele arranca, decorrente de disparo naturalmente, né? Mas a pessoa que é o executor Ele embarca num outro veículo Que está no cantinho da imagem ali E é esse veículo que está no canto da imagem Que o Tomás acabou de informar Que o veículo empreendeu fuga É um veículo que está bem no cantinho aqui É um outro veículo É um veículo de cor branca Esse outro veículo que saiu ali anteriormente É um veículo até na cor prata, né? Branco ou prata que está lá, né? É, é Esse veículo aqui não tem nada com a situação Aparentemente não, né? Aparentemente não É, ele viu a barulhada e foi embora Aí, ó Mas o executor entra nesse carro Que deu uma macharré ali E ficou na posição de fugir Né? De sair do local Então A polícia já localizou o veículo Que foi utilizado para dar fuga E já localizou Uma das pessoas Né? Eram duas pessoas Uma estava conduzindo o veículo E o outro Esse é o executor Esse é o executor Então, ó As duas pessoas é que são responsáveis por esse crime A gente sabe que no direito penal é assim, né? Cada um responde consoante A sua participação em determinado crime Então a polícia foi atrás Conseguiu localizar o veículo, né? Porque a pessoa que conduziu o veículo perdeu o controle E aí a polícia conseguiu E constatou Segundo informou aqui o Tomás Que esse veículo É um veículo que tem Já aberto uma ocorrência de furto ou de roubo Então o veículo Pertence a uma terceira pessoa Aí cabe a polícia agora A fazer a restituição desse veículo A pessoa que vai reclamar lá no pátio do Detran Esse veículo pertence a mim Tá desde a época tal Que eu não sei onde é que tá esse veículo Então a produção tá confirmando pra gente aqui Que a polícia informou que quem foi preso realmente Foi o executor Foi preso inclusive com a arma do crime Mas a arma aparece ali, né? Ah tá A polícia foi atrás Eu tô recebendo aqui em tempo real Ele arremessou a arma utilizada E a polícia foi atrás Conseguiu então recuperar essa arma E tá aí então Olha aí Uma pistola Aqui tem munição Pistola com numeração suprimida Tecnicamente, né? Mas popularmente chamada numeração raspada Ali tinha quatro munições, né? Se a execução se deu com oito disparos Tá aí Você vê a potência que tem uma pistola, né? Oito mais quatro Você soma aí Você vai chegar em doze, né? Olha aí É mais um crime, né? E a vítima, né? Dezoito anos Dezoito anos É isso? Confira pra mim, Gerão Dezoito anos A vítima tem dezoito E o executor tem vinte e três É E a polícia já Capturou Quem é o autor dos disparos O Tomás disse ali Que a polícia não informou Porque ele não falou sobre a motivação São algumas coisas que A polícia vai usar Pra formação da culpa, né? Depois, no final do relatório Enviar tudo isso E o delegado manda Depois de diligências No prazo de trinta dias do inquérito, né? Pode ser prorrogado esse prazo Mas no final de trinta dias é em regra Sobretudo quando o executor está preso, né? E as coisas aceleram ainda mais, né? Quer dizer, entrega lá esse relatório O Ministério Público vai entender lá Como é que classifica isso, né? É Mas é uma execução É uma execução Que coisa, né? Aí lá nesse relatório Aponta a autoria Que tem que ficar manifestamente Identificada A outra pessoa que participou Também tem que ser identificada Pra saber qual a parte dela nesse crime Depois, a motivação Por que é que matou? É curioso, né? A lei Ela impõe isso A pessoa tem que falar Por que é que matou, né? Porque matar alguém é crime, né? E as circunstâncias, né? Em que tudo acontece Aí normalmente as pessoas Que aparecem no vídeo Serão chamadas Serão entrevistadas Pela polícia Serão ouvidas Esse moço É o que foi executado A vítima Mas tem um que está do lado Tem uma moça que está ali Tem um outro carro Que estava próximo A polícia acaba ouvindo Todo mundo que estava ali, né? Sabia, Lamonê? Se você estivesse ali perto Na outra mesa Você ia ser chamado também? A polícia ouve todo mundo O que você estava fazendo lá? Ela estava bebendo Mas você conhece fulano? Não conheço não Qual a sua ligação? Costuma aí a polícia Descobrir cada coisa Mas que sexta-feira é essa, gente? Execução fria